Fala pessoal, cá estou novamente e no vídeo de hoje farei mais uma das minhas irrefutáveis previsões, certo? Como você já deve saber, o Brasil está eliminado da Copa do Mundo e infelizmente, felizmente nós temos o xadrez para nos dar alegrias ou para, né, quando a gente joga um blitz online e ficamos mais irritados com o xadrez do que com o próprio futebol, isso também nos ajuda a esquecer uma derrota futebolística, essa é a verdade, mas na minha última previsão eu mostrei uma partida entre um grande mestre argentino, Oscar Pano, e um grande mestre holandês, o Ian Tima, fazendo a previsão que seria um jogo difícil e que a Argentina venceria, eu disse nas prorrogações, acertei, não dá para saber tudo também, né, todos os detalhes, os mínimos detalhes, mas a Argentina ganhou nos pênaltis e no vídeo de hoje farei a minha previsão sobre o jogo que acontecerá nas semifinais entre a Argentina e Croácia e para isso também vou mostrar uma partida entre um grande mestre argentino e um grande mestre croata e mostrarei como essa partida nos dirá exatamente o que acontecerá também nos gramados e para uma ocasião especial, semifinal de Copa do Mundo, evidentemente estou trajado com a minha tag t-shirt, a maravilhosa camiseta que eu uso para lá e para cá aqui em São Luís, tá? E olha, você aí que não tem a sorte de morar em São Luís, para quem não conhece, São Luís é um lugar, é uma ilha, não é? Está sempre quente, nós temos belíssimas praias, é uma maravilha, não é verdade? Você aí que mora em um lugar sem praia ou que está aí querendo viajar, né, e de repente vem aqui para São Luís nesse final de ano, está querendo aproveitar suas férias, né, Vou deixar a dica, aproveite para comprar aí a sua tag t-shirt e outras roupas da Insider, porque é uma maravilha, especialmente para quem mora em lugares quentes, não é? Você coloca a tag t-shirt, é mais difícil você ficar suado com ela, por isso que quando eu vou fazer a minha caminhada, eu estou com a minha tag t-shirt, quando eu vou para a praia, estou também com a minha tag t-shirt, não é? Sem falar da praticidade até para você arrumar a sua mala, você coloca lá e não precisa ficar desamassando, tá? Mesmo se estiver um pouco amassadinha, você coloca no corpo e rapidinho ela desamassa, tá? E é extremamente confortável, tá? Então é uma maravilha, especialmente para você que está aí querendo viajar para um lugar quente, eu recomendo demais, por isso que eu estou sempre com ela para lá e para cá. E como já é tradição, olha, você tem outras opções aí também maravilhosas na tag t-shirt, inclusive, por exemplo, se você gosta de usar camiseta preta da tag t-shirt, também não tem problema nenhum, ela não esquenta, né? Eu estou cansado de fazer as minhas caminhadas com a camiseta preta da Insider, a tag t-shirt, e é uma maravilha, a mesma coisa, o mesmo conforto. Então tá aqui, você pode usar tag t-shirt e ver outras roupas também, também para as mulheres, tá? E como sempre, aproveitando o nosso descontinho maroto, Rafael Leitão 15, e você terá 15% de desconto. Aproveite, faça aí as suas compras, aproveite também as suas férias, venha aqui para São Luís, se você vier aqui em São Luís, quem sabe a gente joga também uma partidinha de xadrez, enfim, conversa aí sobre a vida, tá certo? Bom, voltando agora para os tabuleiros e para os gramados, tá? Nós estamos com o coração partido depois da derrota do Brasil, mas a vida continua, vamos continuar acompanhando o xadrez e a Copa do Mundo, e vou mostrar então essa partida entre um GM argentino e um GM croata, depois dela a não menos sofrida vinheta. Se não vejamos o que aconteceu nessa brutal partida jogada em 2021, entre, com as peças brancas, o GM Alain Pichot, representando a Argentina, e com as peças pretas, o GM Ivan Saric, representando a Croácia. Uma curiosidade, essa partida também foi jogada em uma Copa do Mundo, certo? Evidentemente de xadrez, não vejo assim, Pichot é gente finíssima e tudo, não vejo, né, aparentemente, pelo menos nele, uma habilidade para ser um grande jogador de futebol, posso estar enganado, ok? E também não foi uma semifinal, foi na segunda rodada, mas vamos ver o que aconteceu aqui. Mandou aqui o seu peão rei tradicional, Alain Pichot, grande jogador aí, promessa da Argentina, muito jovem ainda, e eles jogaram uma Naidoff, né? Sim. Os croatas, como no futebol, eles vão para o jogo, eles não ficam ali só na retranca, eles tentam, eles tocam bem a bola, e no xadrez a mesma coisa, né? Eles jogam o jogo como tem que ser jogado. E Pichot mandou a variante com o bispo G5, uma das variantes mais agressivas, a variante mais agressiva, na verdade, contra a Naidoff, é a antiga linha principal, e aí eles vão bater uma teoria azita aqui, cavalo de BD7 é um dos lances modernos, e dama E2. Antigamente, todo mundo jogava a Naidoff com F4 e dama F3, né? Mas os tempos mudam, certo? Você tem que mudar aí as suas táticas, e o xadrez avança, né? E o pessoal descobriu essa ideia com dama E2, que se tornou extremamente popular. Parece que está atrapalhando o desenvolvimento, mas as brancas vão dar um jeito aqui de resolver isso, como a gente vai ver. Então, E6, e agora ele joga F4 do mesmo jeito, dama C7, rocão, e B5, esse é o plano tradicional das pretas, e o branco joga A3, né? Uma jogada humilde, porém necessária, para evitar o avanço B4, bispo B7, G4, bispo E7, e agora faz um excelente lance aqui o Pichot. Eu já mostrei para vocês aqui, já falei sobre isso inúmeras vezes no canal. Depois que você roca, nunca é muito ruim você jogar um rei B1, tá certo? Tem uma partida que eu... uma partida conhecida, né? Agora, eu acho que está analisado aqui no canal, que é Savon contra Mequinho, e o Savon jogou com o bispo G2 rápido nessa posição, não sei se exatamente aqui, e ele teve um problema que ele permitiu que o Mequinho tentasse a troca de damas, com o dama C4 em um momento, tá? E os jogadores das brancas descobriram que é melhor você evitar isso. Então, o rei B1 é sempre útil, tá? Realmente, nunca é ruim você jogar um rei B1 ou um rei B8, se você tiver rocado grande, então, em dúvida o pró rei B1. E agora, jogou H6, o Sarit, o bispo H4, e ele tenta uma jogada que não é a mais popular. Imagino que ele estava na preparação, né? Praticamente certo que ele estava ainda na preparação. O lance mais jogado é torre C8, tá? E aí, de novo, o bispo G2, você tem que tomar cuidado com o dama C4, que é um lance típico, então, provavelmente, as brancas vão fazer outra coisa aqui. É torre G1, é o lance que é o mais recomendado. E segue aí a teoria na Naidof, pra você jogar de brancas ou de pretas, tem que conhecer quilos de teoria. Ele jogou G5, que parece um lance esquisito, você tá avançando o peão no lado que você tá sendo atacado, mas é um lance temático na Naidof. Peão toma e cavalo H7. A ideia dessa jogada, então, ele toma com o peão aqui em G5, e depois vai plantar um Pocotó em E5 que não pode ser expulso. E aí fica aí, tá? Provavelmente roca grande depois, né? Mas nada é tão simples na vida. Já o bispo G3, Htama G5 e agora H4. Um ótimo lance, explorando o fato de... O cavalo tá em H7, tapando a torre, então ele me dá tempo de jogar H4 e cavalo F8. Como eu disse, tudo teórico até o momento. E aí vem uma pequena bomba do Alain Pichaud, uma jogada que havia sido tentada em partidas por correspondência, mas esse lance, imagino, pegou aqui o Saric totalmente desprevenido, né? Tal qual uma jogada ensaiada. Curiosamente, né? A Argentina, que ganhou nos pênaltis da Holanda, um jogo emocionante nas quartas de final, mas tem um momento interessante dessa partida, que é a Holanda, é impressionante, no último lance da partida, faz uma jogada que me lembrou uma partida de xadrez. Sabe por quê? Uma falta que eles fizeram uma jogada ensaiada. Guardaram uma preparação, é como se você tivesse guardado uma preparação de aberturas pra ser jogada num momento decisivo, porque a Holanda teve outras faltas durante a partida e tudo, mas eles guardaram uma jogada preparada que caiu no último momento e deu certo. Caiu certinho a preparação, né? Mas um dia da caça, outro do caçador. Aqui no xadrez foi a vez da Argentina apresentar uma jogada preparada em casa, que é esse bispo G2 aqui, que, enfim, é um lance esquisito, porque ele tá entregando o peão de H4. Vamos ver o que ele tinha em mente. Isso dito, o melhor lance aqui pras pretas é cavalo S5, foi jogado numa partida por correspondência, mas a posição é muito difícil de ser jogada de pretos. Aliás, eu acho que o preto tem que mudar antes, porque essa posição aqui, numa partida por correspondência, pra quem não sabe, partidas de campeonatos oficiais de, entre aspas, correspondência, você não fica mandando mais cartinha pro seu adversário, você joga num servidor ou por e-mail, né? E é permitido, de acordo com as regras da confederação, da Federação Internacional por Correspondência, é permitido você usar computador, né? Então vira uma batalha já, né? Meio sem sentido, na verdade, e a maioria das partidas terminam em empate, até as que o resultado certamente seria diferente se jogado por humanos. Por exemplo, essa posição, ela é muito mais cômoda pra ser jogada de brancas, então o branco, numa partida entre humanos, teria um aproveitamento muito maior aqui, mas o computador é uma máquina, já disse um sábio, e ele defende mesmo essas posições e consegue salvar o empate, como foi o caso aqui, né? Bom, de todas as maneiras, o Sarit aqui não teve medo e jogou o G2M, ou talvez, né, teve medo e mesmo assim jogou, né? Enfim, jogou aqui G2M H4, e aí levou uma jogada digna de Messi, aqui, cavalo F5, sacrificando um Pocotó, tá? Daria orgulho ao grande Messi, esse lance aqui, sacrifica temático na siciliana, você sacrificar um pessoal aqui pra tentar ataque, se toma em G3, tá caindo a torre, toma aqui, toma aqui, uma posição de muito ataque, então depois de cavalo F5, jogou E, toma F5, tomou o Pocotó, e agora E, toma F5, e a ideia agora continua cravada aqui, não consegue rocar, porque tá caindo o Bispo de E7, eu tô trocando os Bispos e plantando um Pocotó aqui em D5, então é uma posição crítica para as pretas, apenas isso. Por exemplo, se você joga Bispo tomar G2 aqui, eu tenho uma suculenta escolha entre Bispo tomar D6, direto, tá? Que é um lance que ganha, ou até mesmo Dama tomar G2, ataca a torre, prepara pra botar um cavalo aqui em D5, também tem um alto grau de suculência, ok? Em vez disso, jogou o Cavalo E5, bem mais humano também, pra tapar aí o ataque na coluna aberta, tentar segurar aí a posição, mas Bispo toma, Pião toma, Bispo toma B7, Dama toma B7, agora Dama toma E5, ataca aqui a torre, F6, e agora simplesmente Voltec era Voltec, voltava, Dama E3, tem uma peça a menos, mas isso na Siciliana, o jogador de ataque já tá acostumado, tá? O Cavalo tá vindo pra D5, eu tenho uma ruptura aqui com G5, e agora é um massacre, vem aqui um ataque brutal dos centroavantes argentinos, olha aí, passa aqui, tu H7, Cavalo D5, Bispo D8, e agora vem, mais uma vez, aquela jogada messiana, jogada de categoria, de mestre, aqui, a posição já tá realmente dramática para as pretas, por exemplo, Dama E8, cheque, quase mate, mas o rei escapa, mas vem aquela jogada de mestre agora, quebrando totalmente a posição das pretas, G5, sacrifica o primeiro peão, F2 mais G5, F6, sacrifica mais um peão, né? E, a posição agora, desmorona, completamente, tá? o rei das pretas, tá aqui sem muita proteção, tá caindo G5, tá levando Dama E8, cheque, é uma tragédia completa, ele tomou o famoso lance, joguei e saí correndo, e aí levou essa cravadinha do amor, com Torre F1, fugiu aqui, se ele joga, por exemplo, Cavalo D7, né? Imagino, tá levando Dama E7, cheque, dentre outros problemas também, então, aqui mandou rei G7, Cavalo toma F6, Nossa Senhora, aqui, Cavalo E8, é o famoso gol que vai entrar com bola e tudo, me lembrando, né? Túlio Maravilha, que já fez isso uma vez, Cavalo E8, rei aqui, e agora Dama Tomar G5, que abandonou, tá? Essa é uma das vantagens do xadrez, em relação ao futebol, já que estamos fazendo aí várias analogias, que no xadrez você pode abandonar, por exemplo, coisa que teria sido bastante útil, por exemplo, para o Brasil, contra a Alemanha, em 2014, se a gente pudesse abandonar, depois do primeiro tempo, infelizmente não foi possível, tá? E aqui Dama Tomar G5, ameaça a Toi, se Tori G6, mandou agora, Toi Tomar F8, rei Tomar F8, e Dama Tomar G6, e agora você toma aqui, leva esse chequezinho, e agora aqui, e aí deve perder de muitas formas, no mínimo, eu dou um cheque em F7, tomo sua dama, se não tiver um mate mais rápido, tá? Uma vitória sensacional, aí do Pichot, considero essa, na época ali, da Copa do Mundo de 2021, uma das melhores partidas, né? Jogou uma novidade na abertura, e depois conduziu o ataque, com perfeição, e, vou até botar a tela cheia, é isso que vai acontecer, na semifinal da Copa, certo? O time da Argentina, vai martelar, o time da Croácia, e vencerá, por 3 a 1, tá? com um jogo de ataque aí, finalmente vai quebrar, a defesa da Croácia, que tá vindo de, né? Um monte de prorrogação, tão guerreiros, parabéns pra eles, né? Mas, não vão aguentar, o ataque da Argentina, é isso? Então, você, viajante do futuro, pode voltar aqui, colocar nos comentários, se mais uma vez, as minhas previsões, futebolísticas, estavam certas, ou se dessa vez, eu errei, tá certo? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, e se gostou, não se esqueça de, deixar o like maroto, fazer parte da nossa comunidade, se inscrever no canal, e também, garantir, a sua tech t-shirt, para a sua viagem aí, de férias, no final do ano. É isso, nos vemos nos próximos vídeos, valeu, abraço.